Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. Não, você não tá vendo errado, é uma quarta-feira e não, não é vídeo extra. Hoje eu vim apresentar pra vocês um projeto aqui do canal que vai ter bigode todo dia em março. Eu resolvi dar uma antecipada no VEDA e fazer o VEDA em março, porque em abril todo mundo faz VEDA, né? Pra vocês ficarem um pouquinho comigo, dar bola um pouquinho pro meu canal e não ter vários canais postando vídeo todo dia ao mesmo tempo, então eu resolvi fazer em março. Eu sei que vai dar muito trabalho, porque são 31 vídeos e, gente, arranjar tema pra vídeo todo dia, Bruna Miranda que eu diga, né? É bem difícil. Mas, enfim, eu tô com esse projeto, eu tô com fé que vai dar certo, apesar desse calor que tá fazendo, gravar todo dia, vai ser complicado. Então, assim, primeiro vídeo de um mês de vídeo todo dia é sempre essa coisa, né? Sempre essa enrolação de ir apresentando e tal, um vídeo curtinho. Eu espero muito que vocês gostem, espero muito que vocês me apoiem nessa ideia. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, que tá aparecendo tudo aqui nesse cantinho. Aqui desse lado tá o último vídeo que eu postei, que tá bem legal. E aqui desse lado tem uma bolinha aqui, clicando nela você se inscreve. Então se inscreve, tá? Pra receber vídeo todo dia, agora em março, porque eu vou postar todo dia. Depois de inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações e não perder nada do que eu postar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.